A gente muda de assunto agora para falar sobre o nível do Rio Paraná em Jupiá, porque o excesso de chuva acima da média e nos últimos dias elevou o nível do Rio Paraná em Jupiá, aqui em Três Lagoas. O nível do Rio Paraná avançou alguns metros sobre a prainha do bairro Jupiá e pela primeira vez neste ano, desde o início desta chuvarada, atingiu a parede de uma lanchonete que fica às margens do Rio Paraná. O nível do Rio decorre do excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias, a usina de Jupiá. Nos primeiros 15 dias de março, as chuvas ficaram muito acima da média histórica em grande parte do estado, com acúmulos entre 80 e 120 milímetros. Em Três Lagoas, choveu 180 milímetros nesse período. E em virtude das condições meteorológicas e novas previsões de chuvas para a bacia do Rio Paraná, a usina de Jupiá está operando com os vertedores abertos. Devido ao excesso de chuva, os vertedores da usina hidrelétrica de Jupiá estão abertos desde o dia 4 de janeiro. Nesta sexta-feira passada, a vazão defluente média foi de aproximadamente 12.550 metros cúbicos por segundo. Já nesta segunda-feira, reduziu para 12.250. O gerente de segurança de barragem da CTG Brasil, Pedro Nunes, destaque a importância desse controle, que é determinado e coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A função das chuvas que a gente está experimentando aqui nesse momento no Brasil, especificamente aqui no Sudeste, está hoje aqui em Jupiá, a gente está vertendo em torno de 12 mil metros cúbicos por segundo. Mas é importante assim, é um vertimento que para a capacidade total da estrutura, a gente conseguiria verter aqui em torno de 55 mil, ou seja, a gente está vertendo em torno de 12 mil, não chega nem a 20%, em torno de 20% da capacidade total. Ou seja, isso mostra o quanto essa estrutura, o quanto ela é robusta. E vocês podem ver que pelo vertimento aqui a gente não tem nenhum dano, é um vertimento tranquilo, isso é coordenado pelo Centro de Operações do nosso aqui, e assim alinhado com o Operador Nacional do Sistema. Devido ao excesso de chuva, aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica, tem feito com que o nível do Rio Paraná aumente consideravelmente, o que chama a atenção dos frequentadores do Jupiá, que fica às margens do Rio Paraná. O aposentado Alfredo Cruz Alves, no entanto, diz que o nível do rio já subiu muito mais do que isso. O que é setembro, outubro, faltou água em 80, 81, faltou água, eles seguraram o lago, foi 82, começou a chover bem. O que aconteceu? Do que eu acho, isso é verdade. Aí foi ensinar o reservatório para poder segurar a água para trabalhar na seca, as marcas, as turbinas, para gerar energia. Aí começou a chover, outubro, novembro, dezembro, aí entrou janeiro, porque já foi 83, foi 82, que é dezembro, 83. Aí pronto, aí teve que abrir essas comportas tudo, ainda teve que maneirar, que foi levando tudo, e essa aleira aí subiu, que ali cobrou 2 metros de fundura, aquele pé de manga que está lá em cima, lá adiante, você ia de bota e lá. Essas casas aqui, arrancou tudo da prainha velha ali embaixo, você levou tudo embora, quebrou tudo, e peixe com força. Com o aumento do nível do rio, os pescadores afirmam que é mais fácil pegar peixes. É melhor para pescar, porque o peixe da corredeira, o peixe sobe, né? Agora quando baixa demais, o peixe vai, já é época do peixe agora rodar, vai embora. Aí o peixe vai rodando, vai para caçando. Aí daqui a um dia você vai pescar pelaquela mexeria. Qual é esse peixe que está dando mais aqui nessa época? O que está dando é piapara. Piapara, está saindo armau, que para nós serve de tudo que bebe do peixe. Todo se vende, então está saindo armau, está saindo piapara, está saindo corvina, né? O que está pouco aqui, num momento, muito pouco, que era o rei do peixe, era a corimba, agora a corimba não está, de jeito nenhum. A piapara está saindo, a corvina, o pintado, o pintado até deu uma diminuída, porque o outro baixou e começou a subir, ele estava ali em cima. Se subir, se mais, esse peixe volta. E aí E aí E aí